Tudo bem com você? Como é que você tá? Eu tô bem, dona Cláudia, senhora! Tô bem, senta aqui na cadeira. Cheguei no mercado agora, mina. Cheguei cheio de compra. Vou fazer umas comprinhas ali. Ai, tô chegando agora. Tudo bem com você? Eu fui comprar umas coisas, umas frutas que tava precisando, sabe? Ai, trouxe, ó, batata, cebola, umas coisas que tava faltando em casa, um pote de café, o básico assim, sabe? Um abacatinho que o Reinaldo gosta, banana, essas coisas assim que a gente precisa comprar de casa, né? O que tá tudo bem com você? O que você fez tomar um cafezinho comigo? A gente toma um café já, Zuzu. Porque eu fui lá com essas coisinhas que tava precisando, sabe? Você tá bem? Então, sumiu, nunca mais apareceu. Eu tava realmente querendo conversar com você pra saber aquela história do professor Timóteo, como é que ficou, entendeu? Então, eu vou guardar essas comprinhas que eu fiz agora e a gente já conversa já, Zuzu, tá bem? Então, eu vou lá preparar as coisas. Eu fico aqui pelo jeito das coisas. Ai, a senhora comprou muita coisa. Ai, cheguei. Eu tava andando no sol, tava dando de óculos escuros. Vou tá aqui na mesa no cantinho, hum, não vou bater de coisa. Então, hum, deixa eu ver que a senhora comprou. Hum, tô precisando. Um pó de café. Ai, tá precisando de um pozinho de café. Hum, muita coisa. Biscoito. Hum, gostoso. Hum, ameixa. Olha, tem ameixa. Hum, amanteigados. Muito bem, tá comendo bem. Ai, então... Dona Cláudia, faça o café aí direitinho, não precisa ter pressa. Zuzu espera. Zuzu tá aqui pra esperar. Que eu vim aqui mesmo conversar com a senhora. Pois? Eu tô precisando de umas coisinhas. Ai, gente. Eu preciso de cebola. Batata. Ah. Uma laranjinha pro suco. Hum. Tomate. Sei. Vou precisar levar umas coisinhas. Cenhora. Ah, sei não, viu? Ah, tem duas biscoitas. Eu vou levar um braninho, né, gente? Dois também, né? Esse café, porque eu tô precisando de um monte de café em casa. Esse biscoito é amanteigado também, né? Dona Cláudia fica com isso aqui. O que é isso aqui? Amigo de milho, não. Pode ficar, não gosto. Gente, eu levo a manga ou leva... Isso aqui é abacate. Acho que eu prefiro a manga. Não gosto de abacate. Eu não gosto. Tô equipada, gente. Tô com isso aqui. Hum... Mexerico ou banana? Hum... Não sei. Mexerico ou banana? Acho que eu vou levar os dois. Dona Cláudia não precisa, gente. Dona Cláudia compra. Juju tá precisando. Juju ficou um dia sem trabalhar, porque Dona Cláudia não tá precisando do trabalho de Juju agora. E Juju... Juju precisa levar umas coisinhas. Deixa arrumada aqui. Espera ela vir com esse café. Quando ela vir com esse café, eu vou falar pra ela, Dona Cláudia, eu preciso levar umas coisinhas. O que vocês acham? Juju, tá certa, não tá? Ai... Tá bom, eu vou esperar esse café. Sentar aqui, esperar um cafezinho. E levar umas coisinhas, porque eu tô desempregada. Ela não tá fazendo mais bonecas. Ai, o Juju não tem trabalho. E o Juju precisa, né, gente? Então, quando ela chegar, eu já separei as minhas coisas. Porque quem tem, tem que ajudar quem não tem, né? É a vida, né? Quem não tem, ajuda o irmãozinho. Quem tem muito, dá pros irmãozinhos que não tem. E Juju é uma irmãzinha que tá precisando. Agora, não sei. Essas amejas secas aqui, fica bom com o quê? Com o manjá. O manjá faz com o quê? Com esse amido de milho. A Juju vai levar. Dona Cláudia fica com essa bolachinha, esse biscoitinho aqui. E esse abacate. Você não gosta de abacate? As compras do Juju tá aqui. Eu já fui esperar, porque Dona Cláudia tá demorando, porque esse café vai fazer um cafezinho pra Juju e não vai voltar, né? E o Juju já fez a feira. Ai, amiguinhos, o Juju vai chamar Dona Cláudia, vai pegar minhas coisas e vai embora. Não quero café, não. Então, Juju, você não vai querer o café? Você não quer o café por quê, Juju? O que aconteceu que você não quer o café? Tá bom de açúcar, tá tudo bom, tá ótimo, né? Então, Juju, você tá precisando de alguma coisa na sua casa? O que você precisa? Você, essas coisas que tá arrumada aqui desse lado, o que você tá precisando? Tá, né? Então, já que você tá precisando de tudo, né? Então, eu vou ficar só com esse abacate e com esse pacote de biscoito. Ah, tá, então. Mais tarde eu tenho que comprar mais, né? Tenho que arrumar dinheiro pra comprar mais, né? Se você tá precisando das coisas, você precisa levar as coisas, o que eu vou falar pra você? Não pode levar? Eu vou dar pra você levar, né? Isso aqui. Então, Juju, vou ver se a semana que vem, né, eu consigo voltar, né, a fazer boneca pra gente trabalhar, entendeu? Então, Juju, o café que eu uso é café pilão. Não sei se você gosta, ah, gosta, tá? Então, eu vou ficar pra levar. Você vai levar o amido de amido também. A cebola vai. As batatas também vai. Então, você vai levar tudo, né? Cenoura, tomate, as ameixas, a mexerica, a manga. Vou levar tudo. Ah, gente, é um passo, Juju. Você tá precisando, né? Não que eu também não esteja, entendeu? Eu também estou precisando, né? Mas a gente dá um jeito, né? Não é justo você ter de passar necessidade, né? A sacola tá aqui pronta, Juju. Se você pegar agora, vai levar, ó. Tá aí. Toma teu café primeiro aí, direitinho, e a gente vai... Vamos combinar agora, né? De voltar a fazer bonecas, entendeu? Fazer bonecas, fazer bichinhos, pra gente tentar arrumar um dinheiro, né? Porque se você tá desempregada, você tá... Tá sem nada dentro de casa. É triste, né, Juju? Faz uma rifa, vai vender produtos de beleza, né? Você gosta muito de se... Tá maquiada, pintada, começa a vender. Vamos fazer um merchandise aí. Natura, Avon, Eudora. Esses produtos de beleza, entendeu? Isso. Hoje você tá sapa. Depois a gente logo se vê, tá, Juju? Vou terminar meu cafezinho aqui também, porque eu preciso... Arrumar a casa agora e fazer a janta, né? Tá quase na hora da janta, né? Tá bom, Zuzu. Que bom que eu posso te ajudar em alguma coisa, né? Tá bom, né, Cláudia? Ai... Pra casa, né? Consegui minha cesta básica. Manienta, cheia de mania, que tá achando que tá dando umas coisinhas pra Zuzu. Tá fazendo muita coisa. Vai vender, vai vender produtos de beleza a cada um. Mulher nojenta, gente, vocês não sabem o maior. Ruim! Os armários tá cheio, tá com a geladeira cheia, a despensa tá cheia e tá com todas as coisinhas pra Zuzu. Ah, a Zuzu trabalha tanto pra ela, faz tudo. Ah, vai ter na Cláudia. Eu já tô indo. Não precisa vir aqui, não. Pode ficar aí fazendo suas coisas. Eu não tô querendo jantar, não. Obrigado, viu? Eu vou pra casa agora e levar essas coisinhas pra lá. A semana que vem eu volto. Eu não sei se ela conseguiu alguma coisa pra mim fazer e a senhora me chama que eu volto. Ah, gente, que nada. Tem muito dinheiro. Ela vende muita bonequinha, é? Ixi. Ela faz muita coisa. A dona Cláudia é ruim. Sabe, gente? Ela é ruim. Ela não quer ajudar o Zuzu, não. É. O Zuzu trabalha tanto pra ela. Eu vi muita gente do Zuzu. Ela tem inveja de Zuzu. É, tem, gente. É porque a Zuzu é bonita, é garbosa, anda bem arrumada. Tudo. Ela tem inveja do Zuzu. Ah, gente, não liga, não. O Zuzu tá com a bolsa cheia. O Zuzu vai embora agora. Tchau, gente. Gosto muito de vocês. Ah, voltando, gente. Esqueci. O Zuzu tá me esquecendo. Então, gente, vamos fazer uma coisa com essa criatura ruim? Deixa aquele like lá no canal dela. Se inscreva no canal dela. E passa para os amigos também. Se inscreve lá. Quem tem que ajudar a Zuzu, porque a Zuzu é bonzinha, né, gente? Vocês gostam de Zuzu, né? A Zuzu também gosta muito de vocês. É. A Zuzu deixou de... Deixou um trabalho bom lá de Zuzu. A Zuzu morava, é. A Zuzu morava na Espanha, né? A Zuzu levou aqui para trás porque o professor Timóteo aí. Ah, Timóteo. Gente, a semana que vem vocês me aguardam. Eu vou aprontar uma com o Timóteo. Beijo para todos. Eu vou embora com a minha moça cheia. Ai, ai.